O lançamento da marca e as atividades planejadas para comemorar o cinquentenário da UFSM foram repassadas à imprensa no auditório do prédio 67 no campus da UFSM. O show de abertura das comemorações do ano de cinquentenário com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria juntamente com a Band on the Run, dia 29 de abril, às 19h, no Largo do Planetário, na Esplanada do Planetário, como preferir. Que é uma organização da Agência Experimental de Relações Públicas. O InfoCampus, que é um blog de notícias institucional com link disponível no portal da UFSM, que a partir do dia 19 de abril, sob responsabilidade da professora Luciana Mielitschuk, do curso de comunicação social do jornalismo, vai divulgar todos os eventos relacionados ao cinquentenário. Estou muito contente de ter participado dessa comissão e esse livro comemorativo dos 50 anos, a gente pretende que seja um livro temático, que resgate os grandes feitos, mas também as questões assim, onde a UFSM se destaca, os valores que ela tem trazido ao longo dos 50 anos, como por exemplo a inovação, ela sempre inovou, o acesso ao ensino superior, a democratização, pontos que nós vamos ressaltar. É basicamente a consolidação de uma história que eu passei por todos os níveis da instituição, tanto como aluno, criança brincando aqui no campo, servidor técnico administrativo, foi meu primeiro emprego aqui e depois docente, agora poder galgar os cargos administrativos. E estar reitor nesse momento é muito emocionante, então agrega uma carga de responsabilidade até maior por essa história toda que nós temos com a instituição. Obrigado.